Olá, meu nome é Marcos Vinícius, minha dupla é o Lucas Anus e hoje a gente veio apresentar um pouco do nosso trabalho prático final da disciplina de sistemas digitais avançados. Como era descrito no trabalho, a gente tinha uma certa liberdade em escolher uma das arquiteturas mostradas pelo professor e a gente tinha que implementar ela em VHDL, usando a ferramenta Quartos 2. A gente optou na escolha de um processador com uma arquitetura baseada em acumulador, bem parecido com o Neander. É um processador com 256 palavras, todas de 8 bits e ele apresenta as instruções de load, store, add, sub, end, or e jump. E agora o Lucas vai comentar um pouco sobre os componentes da arquitetura. Olá, eu sou o Lucas Anus e vou explicar como é a arquitetura do Neander e como nós a implementamos. Eu vou começar explicando os componentes, a base e depois eu vou dar uma maior atenção à unidade de controle e como nós fizemos o top level. Nós nos baseamos na imagem disponibilizada pelo professor, nesse Neander que nós fizemos e a unidade de controle é baseada nos slides de OAC, que eu vou detalhar mais pra frente. Vou começar explicando aqui como nós fizemos a memória RAM. Ela é feita no próprio Quartos, com a ferramenta Mega Wizard. Ela tem uma entrada e uma saída, uma memória bem simples e ela é inicializada com um arquivo de inicialização da memória, que eu vou explicar mais pra frente. Nós temos um decodificador também, que ele recebe a saída do registrador de instruções, o RI, e gospe a saída na unidade de controle. Ele decodifica aqui. Cada comando tem uma instrução diferente. Essa aqui é a nossa ULA. Ela faz todas as nossas operações básicas. É uma ULA comum, como nós já havíamos implementado na disciplina. Ela faz adição, end, or, not, subtração. Aqui é o load. E basicamente isso é a nossa ULA. Nós temos um somador, que já foi feito na disciplina. Não vou perder muito tempo nele. Nós temos um registrador também, que já foi feito na disciplina. Nós temos um MUX, que ele que seleciona qual é o próximo endereço de memória que nós vamos verificar. No caso, se vai ser o PC ou se vai ser a saída do RDM. Quando nós vamos pegar um dado na memória, nós iremos pegar o RDM, por isso que tem esse MUX. O PC é um registrador especial, por causa que ele tem um somador dentro dele. Então, como foi assim que nós implementamos o PC, ele recebe dois parâmetros. parâmetros. Um carga e um incremento. Ah, e um dado, né, que é para dar a carga. O incremento e a carga são parâmetros que saem da unidade de controle, são sinais de controle. E nós usamos ele para fazermos as operações necessárias. Agora, nós também temos o registrador NZ, que ele é implementado um pouquinho diferente, mas não muito. Ele tem um registrador dentro dele e ele faz uma verificação. Se é zero e se é negativo, mas ele está com um pequeno problema que ainda não resolvemos. Esse aqui é o nosso arquivo de inicialização da memória, que depois o meu colega Marcos vai explicar o código e como nós fizemos. E aqui está a unidade de controle. Para explicar a unidade de controle, eu acho até um pouco mais fácil usar essa imagem. Os fiozinhos que saem daqui são os sinais de controle. Aqui o código que vai para a unidade de lógica aritmética, para a ULA. Esse aqui é a carga do acumulador, a carga do NZ, selecionando, para selecionar se o PC vai receber mais um, um incremento, ou se ele vai acontecer um jump, é também um sinal de controle, o write enable, o rdm, o rem e o mux, também precisam de sinais de controle. E como todos eles começam zerados a cada ciclo, vou mostrar aqui, a cada ciclo nós zeramos os registradores para sempre só fazermos o que a gente precisa. Explicando a ordem dos fatores, primeiro nós precisamos dar uma carga no rem, que é para ele pegar o endereço de memória que nós queremos. Quando ele inicializar, o PC começa em 0, e o mux também. Então o mux seleciona o PC, o rem vai ter 0, e nós iremos pegar o endereço de memória 0. Nesse endereço vai ter uma instrução que vai ser passada para o rdm. No próximo estágio do pipeline, nós vamos precisar de mais um ciclo, porque é um outro registrador, para ele passar esse endereço para o rdm, para a ula, e vai passar para o mux do PC e para o mux do rem, também. E daí, no próximo estágio, ele vai ter passado o rdm, vai passar pelo decodificador, que não está desenhado aqui, e vai chegar na unidade de controle. Então a unidade de controle já vai saber qual instrução vai ser executada. As operações NOT e NOP não precisam de um dado da memória, então elas já acabam no próximo ciclo, como podem ver aqui no pipeline. No NOT, no próximo estágio, ele já consegue fazer o que precisa. E o NOP, ele só volta para o primeiro estágio. Bom, seguindo o pipeline, nós vamos precisar agora pegar o próximo endereço da memória, que vai ser o endereço de memória, e então pegar o endereço que esse endereço aponta. E vai ser os próximos passos do pipeline, como nós conseguimos ver aqui. Nós selecionamos o PC, nós carregamos o rem com o que tem no PC, que vai ser o PC mais 1, que nós incrementamos ele, e assim nós vamos fazer. Depois nós vamos pegar o endereço de memória e vamos ver para onde ele aponta, e iremos carregar o dado e fazer a operação que quisermos. A operação mais longa, que são o load, o add, o R, o end, e o store, demoram 7 ciclos para fazer tudo o que eles precisam. Bom, o código é basicamente a própria descrição do que eu falei. Nós temos o estado atual e o próximo estado, que é o estado próximo. A cada ciclo ele se atualiza e vai para o próximo. E aqui nós vamos fazendo, nós vamos utilizando os sinais de controle para fazer todas as operações. E claro, quando ele chega no último ciclo, ele sempre volta para o estágio inicial e vai sempre incrementando o PC e lendo a próxima posição de memória. Bom, e a nossa unidade top-level, que é o Neander. No Neander, ele não faz nada, ele apenas junta todos os nossos componentes. Então, ele tem todos os sinais que é necessário e ele faz o port-map de todos os componentes que eu já falei. A unidade de controle, a memória, o decodificador, o PC, o MUX. Aqui é o MUX do RDM, o acumulador, o registrador REM, o registrador RI, a ULA, o registrador NZ. E aqui é apenas para fins de debug. Essa aqui é a nossa imagem final do nosso Neander. Bom, acho que era isso por agora. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre como a gente fez para testar o nosso Neander. Primeiro, a gente começou fazendo essa memória a partir da ferramenta do Quartz, o Mega Wizard. E como a gente pode ver ali, do número do zero até o 127, a gente tem a nossa área de instrução. É onde a gente vai dizer as operações para o Neander e ele executar elas. E depois disso, do 128 até o 255, é a nossa área de dados. Então, é onde é armazenado os resultados obtidos a partir das operações. Então, ali na nossa área de instrução, a gente sempre começa dizendo uma instrução para o Neander e depois dizendo a posição de memória que aquela instrução vai ser executada. Então, ali desde o começo, a gente executa primeiro a instrução 32, que se a gente for ver ali, seria um load. E depois a gente vai fazer um load no acumulador a partir da posição de memória 129, que se a gente for ver lá embaixo, corresponde ao número 1. Então, a gente está fazendo um load do número 1 no acumulador. Depois disso, a gente pode ver ali outra instrução, que é o 48, o ADD. E a gente faz esse ADD no acumulador com a posição de memória 128, que se a gente for lá ver, também tem o número 1. Então, assim a gente vai seguindo. Vai fazendo sempre uma instrução e a posição de memória que a gente quer executar ela. Então, uma instrução, posição de memória, uma instrução, posição de memória. E assim a gente vai seguindo. Esse programa a gente tentou fazer aquela equação de Fibonacci, porque a partir dela também a gente conseguiu executar praticamente todas as instruções do nosso Neander. Então, a gente consegue executar nela Store, Load, ADD, ASUB, JUMP. E para a gente ver depois se está certo lá dentro do nosso Model Sim. Tá. Bom, daí aqui dentro do Model Sim a gente pode ver como ocorrem aquelas instruções que a gente viu na memória. É aqui, tipo, onde cada operação de cada estado da máquina de estados vai ocorrer. Então, por exemplo, como a gente tinha visto lá na nossa memória, a nossa primeira instrução é o Load. Então, ele carrega para o nosso acumulador o número 1. E eu vou dizendo aqui passo a passo de como ele vai acontecer. No nosso primeiro estado, no nosso S0 do Load, a gente vai ter, então, o CellMux em 0. Ali, o CellMux está zerado. E no mesmo tempo a gente tem uma carga em RAM. Tem um Load no RAM. Então, Load e RAM vai se encontrar em 1. Depois, no próximo estado, S1, a gente vai ter um incrementa a PC. Então, o PC vai ser incrementado. Ah, e tem a mudança ali de um estado para o outro. Tinha mudado o Cell. Isso. No próximo estado, S2, a gente tem um Load RI. Load RI passa para 1. Depois disso, estado, S3. A gente tem o CellMux em 0 novamente e tem uma carga em RAM. Então, a gente pode ver ali que o CellMux continua em 0 e a carga em RAM ainda está ativa. Ali, Load RAM. Isso. Tá. E daí, a gente passa, então, para o nosso estado, S4. Na verdade, a primeira função aqui foi o Nope, que a gente botou. Mas só, vamos continuar aqui. Só tem que pular aqui esses três primeiros estados, mas tá tudo... Tá, tá. É que os três primeiros estados são iguais para todos, né? Daí, o Nope foi igual. Tá, tá. Vamos partir do S4, então. A partir do S4 ali, então, a gente tem um incremento da PC. Então, o PC vai ser incrementado. E do nosso estado S5, o nosso CellMux, ele sobe para 1. E a gente tem uma carga em RAM também. É, certo. Depois, no estado S6, vem ter um read. E no nosso último estado, S7, vai ser onde o número vai para o acumulador. Que vai estar lá em cima, ó. Ele vai para 1. Bom, é, basicamente isso. A gente consegue ver que, tipo, tá funcionando a máquina de estados. A gente conseguiu fazer esse load para o acumulador. E é basicamente isso. Para dizer que, tipo, tá funcional. Até ali. Exatamente. E não explicando cada passo, mas ele calcula o Fibonacci corretamente. É, claro, ele faz outras coisas no meio do caminho, então é difícil, mas... Aqui é 1, 2, daí 3, daí depois o 5, 8. E daí vai todos os Fibonacci aqui. Até da overflow. 8, 13, 21, aqui, ó. Ah, calcula corretamente. Esse foi o nosso trabalho do Neander. Nós agradecemos aí o bom semestre. Foi isso. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.